Léo, o que que tu faz, Caçador? Chega mais no microfone aqui. No microfone da verdade. Eu só estudo, cara. Só estudo. Faz faculdade de quê? Não, eu não faço faculdade. Estou estudando aí. Ele acabou de sair da fralda. Está terminando o ensino médio. Está certo. D'Artagnan, além de trabalhar com... fazer parceria com os mosquiteiros, o que que você faz também? Eu sou protético dentário. Tenho um laboratório de prótese odontológica. Aí, ó. Viu? Precisou de gás? Chama o Kurt. Está com um sorriso, né? Pra lá de feio, horroroso? Fala com o D'Artagnan, meu querido. Tá aí. E o Rafael? O que que o Rafael faz? Eletrecista. Pronto. Eletrecista. Bom, enquanto... Vocês estão de folga, né? O cara tá de folga do trabalho dele. Ele trabalha pra ele, ele trabalha pro pai dele, eu trabalho pro meu pai, daí eles incentivam e deixam a gente sair. E agora aqui no Nafilha, vocês vão trabalhar, sabe pra quem? Pra galera que tá lá no outro lado, porque nós vamos juntar mais um pouquinho de CX Experiência, beleza? Vamos lá, então. É com eles agora. Música... Vejo coisas em você Que ninguém consegue ver Na loucura uma vontade de gritar Não tenha medo da solidão Pois o barato mesmo é andar na contramão Tudo que você pensar em fazer Não pense simplesmente, deixa acontecer Não me venha com desculpas, meu amor É certo que o errado está a nosso favor Nem tudo está perdido Vamos confessar Escutar Escutar a pão grande Tira a roupa e vem pra cá Vejo coisas em você Que ninguém consegue ver Na loucura Na loucura uma vontade de gritar Não tenha medo da solidão Não tenha medo da solidão Não tenha medo da solidão Pois o barato mesmo é andar na contramão Tudo que você pensar em fazer Não pense simplesmente, deixa acontecer Não me venha com desculpas Não me venha com desculpas, meu amor É certo que o errado está a nosso favor Nem tudo está perdido Vamos conversar Vamos conversar Escutar quando eu digo Tira a roupa e vem pra cá E não adianta você tentar resistir Pois o que eu quero eu vou conseguir Uma hora dessas eu vou te pegar Tira a roupa e vem pra cá Não me venha com desculpas, meu amor É certo que o errado está a nosso favor Nem tudo está perdido Vamos conversar Escutar quando eu digo Tira a roupa e vem pra cá Não me venha com desculpas, meu amor Não me venha com desculpas, meu amor Não me venha com desculpas, meu amor Ai, fica difícil A gente teve algum sexo com alguma experiência Bom, se... Quem teve alguma experiência... Experiente nisso a gente é As nossas namoradas sabem Todas elas Experientes do sexo Aí, é verdade ou não é verdade? Você que está aí em Caçador, namora aí o Cut É verdade ou não é verdade? Manda um e-mail pra gente Vai falar aqui se é ou não é? Só não vai contar a verdade O dia que vem, cara, o nome Olha cara, a gente estava um dia A gente pegou uma folha de papel Aí a gente começou a anotar possíveis nomes pra banda E o que mais ficou legal foi esse Sexperiência saiu assim do nada Uma ideia Sexperiência Posso dar uma ideia? A ideia foi dele, na verdade Ele que falou A gente... Na verdade, isso daí surgiu das... Dos sonhos de experiência e das mentiras que cada um tinha É porque... Começando com o Sex tem... Pô, um grupo conhecidíssimo aí Internacionalmente Sex Pistols, né cara? É Agora Sexperiência... Legal o nome também As músicas também O contexto... Grande parte delas tem a ver com o Sex E quem são assim os artistas que vocês mais curtem Assim, se inspiram? Cara, adoro Beatles, Rolling Stones Toda aquela galera 60, 70 é muito bom Tá aí, vem cá E daqui do Brasil, vocês curtem o que? Aqui do Brasil tem muita Cachorro Grande É, Cachorro Grande tem... É parecido o som, né cara? Até tem uma música do Cachorro Grande que é Sexperiência Mas não tem nada a ver com Sexperiência Ah, não tem nada a ver É, mas é legal, Cachorro Grande é bom pra caramba Cachorro Grande tem Marujo Cogumelo Que por acaso já esteve aqui Pois é cara, vocês são amigos da galera do Marujo Cogumelo? A gente se conversa bastante pela internet, sabe? Mas é ele que ele vive na rede Já fizeram show junto ou não? Não, ainda não, ainda não tivemos oportunidade Mas na hora que rolar, se quiserem convidar a gente tá por aí Legal cara, vamos fazer mais um som então? Vamos nessa Vamos pro intervalo com o que agora? Com... Solitário Blues Solitário Blues Não, não é não Vamos com o Mal Me Quer Mal Me Quer Mal Me Quer Bem Me Quer, Mal Me Quer Mal Me Quer com Sexperiência O que você faz de mim? O que bem quer O que bem quer O que bem quer Você não era assim Oh, oh, não Você não era assim Oh, 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 não Estava tudo descrito De algum lugar Você seria melhor Bem melhor Você falava as coisas Eu ouvia Mas você se revoltou Se alterou de uma ponte e pulou E viajou pra um lugar bem melhor Bem melhor Bem melhor E não precisa mais De mim Não Ou não Ou não Oh! Ou não O que você faz de mim O que bem quer O que bem quer O que você faz de mim O que bem quer Você não era assim Oh, oh, não Você não era assim Oh, oh, não Estava tudo descrito Se algum lugar Você seria melhor Bem melhor Você falava as coisas Eu ouvia, mas você se revelou Se alterou de uma ponte, pulou E viajou pra um lugar bem melhor Bem melhor e não precisa mais De mim, não Oh, não, não Oh, não, não Oh, não, 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 não Oh!